Música Presta atenção na dica que eu vou te dar agora Você vai casar? Vai fazer 15 anos? Tá organizando aí uma festa pro maridão? Tem que ter um registro fotográfico, não é verdade? Então eu vou te indicar uma pessoa Guará Secler, que está aqui do meu lado Seja bem-vinda, Guará Guará Secler é a proprietária da Fotoboutique E tem um montão de serviço, coisas legais aqui pra você Guará, vi aqui esses álbuns lindos aqui Só aqui são 4 mostruários, né? Então a pessoa que quiser escolher, qual é o mais indicado pra casamento, por exemplo? Então, boa tarde Tatiana A gente tem pra casamento, tanto pra casamento, aniversário, debutante, infantil Nós temos vários tipos de álbuns Então o cliente pode vir aqui até nosso estúdio, conhecer nosso espaço Escolher o álbum que vocês acham que seja melhor, mais adequado pra ocasião, pro evento Que maravilha! Olha só, o Luiz vai te mostrar algumas imagens São álbuns de folha bem grossa, né? As capas são bem de capa dura, bem bonitas, personalizadas Você pode fazer preto e branco, colorido Você pode escolher essa caixa que o Luiz vai te mostrar que é uma caixa preta Tem também essa outra caixa que é em vidro É um quadro, na verdade, né? Pode colocar no quadro do filho Isso, é um estojo-quadro Ele é tanto a tampa do estojo Vem com suporte se você quiser colocar na parede Fica um enfeite bonito pra colocar no quarto, na sala E aí vira um quadro, um porta-retrato de parede Maravilha! Tem também outros modelos Só aqui são quatro modelos Qual você vai querer? É só vindo aqui conversando com a Guaracecler Que ela vai te mostrar custo-benefício E com certeza o seu gosto que vai prevalecer, tá? E também tô sabendo que tem um serviço Um ensaio sensual Olha você que legal Poder dar uma revista aí pro seu maridão Eu não vou contar Conta você Isso mesmo, olha Noivas, pras noivas também Pras mulheres que querem dar aquele app Se sentir bonita, linda, maravilhosa Que toda mulher merece Vem aqui com a gente Passar uma tarde com maquiagem, cabelo, champanhe E maquiagem gratuita, né? Tá tudo incluído no pacote Maquiagem, cabelo Toma um champanhe com a gente Faz umas fotos de arrasar, entendeu? Pode presentear o marido Presentear o namorado As noivas podem fazer pra entregar no dia de nupcias Da noite de nupcias Então assim, é bem legal E antes de dar um presente pra alguém É um presente pra si mesmo Porque acho que a gente mulher merece, né? Se sentir linda, maravilhosa Gata, capa de revista Todo mundo Toda mulher merece Merece, maravilha E pra você conhecer esses serviços Esses produtos Outros álbuns, na verdade Tem que vir procurar aqui agora E marcar uma visita aqui no estúdio Que fica onde? Então, olha Venham aqui Agende sua visita Nós estamos aqui na rua Barra Velha 371 No Jardim Satélite Fácil acesso Facinho de chegar Tá? Nós atendemos com hora marcada E se necessário Tatiana Aos fins de semana E fora do horário comercial Ah, maravilha Facebook Página O que você tem? Nosso site www.fotoboutique.com Nós temos a página no Facebook Fotoboutique E... Telefone? O nosso telefone 988186563 É o WhatsApp também Muito bom E tem também o 33461024 E quem quiser mandar um e-mail Fotoboutique ArrobaBol.com.br Tá vendo? Não tem desculpa agora Sua festa de casamento Aniversário Festa de criança Com a Guaraceca da Fotoboutique Você vai deixar a sua festa E eternizada aí Pra toda a vida Entre em contato Você vai gostar Com a Guaraceca da Fotoboutique